Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as informações do governo federal. O governo ganha um laboratório para produzir soluções em busca da melhora dos serviços públicos. Vamos entender melhor como funciona esse laboratório na reportagem de João Pedro Neto. Um espaço voltado para a inovação e construção de soluções criativas no setor público que permitam o desenvolvimento de políticas públicas e serviços mais eficientes para os cidadãos. O Laboratório de Inovação em Governo, o Genova, lançado hoje, fica na sede da Escola Nacional de Administração Pública em Brasília e a ideia é que atue em parceria com órgãos de governo em várias áreas. O laboratório já começa com uma série de desafios iniciais, dentre eles uma parceria com a Anvisa, com dois objetivos, um de ajudar a acelerar uma fábrica de ideias, um laboratório de inovação também, ajudando a multiplicar essa visão inovadora no espaço público e um procedimento de aceleração de processos para aprovação de produtos. A criação do Genova é resultado de uma parceria entre os governos do Brasil e da Dinamarca. O Laboratório Nacional é inspirado no modelo dinamarquês, que desde 2002 desenvolve projetos inovadores para a gestão pública. O Genova não poderia surgir em um momento mais propício para todos nós. De um lado, temos o cidadão cada vez mais mobilizado em torno da necessidade de melhor oferta de serviços públicos. De outro lado, temos o Estado com a urgência de gerar soluções rápidas, econômicas, escaláveis e efetivas para os problemas cotidianos, como parte do grande desafio de fazer nosso país progredir. E olha, mais da metade dos brasileiros disseram que fazem algum tipo de esporte. Uma pesquisa apresentada hoje na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, mostra que em 2013, quase 60% começaram a praticar atividade física pelo futebol. O coordenador da pesquisa, Ailton Oliveira, explica o objetivo do estudo. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar o grau de desenvolvimento do esporte no Brasil. Nesse sentido, ele tenta entender quem são os praticantes de esporte, como eles praticam esse esporte, em que local ele pratica, com que financiamento e que legislação permite essa prática ou dificulta essa prática. A pesquisa foi feita pelo Ministério do Esporte, em parceria com as Universidades Federais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Goiás, do Amazonas, de Sergipe e também da Bahia. E o estudo serve como uma base para a elaboração de políticas públicas. É um sistema de avaliação permanente que permite ao gestor público, a partir desses instrumentos, produzir estatísticas básicas contínuas e a partir de ações que ele possa tomar, ele vai avaliar se essas ações tiveram resultados positivos ou não, a partir dos resultados que esse sistema vai demonstrar das pesquisas realizadas. E olha, muitos atletas de alto rendimento que estão participando das Olimpíadas do Rio de Janeiro fizeram parte do projeto Forças no Esporte do Governo Federal. O programa atende 21 mil crianças carentes em todo o país. O Samuel tem 13 anos e ainda está no quinto ano do ensino fundamental. Ele não gostava de estudar e faltava muito à escola. Depois que começou a participar do projeto Forças no Esporte do Governo Federal, ele ficou mais disciplinado. Nunca mais ele faltou, né? Ele não faltou, tem melhorado os rendimentos e, por incrível que pareça, o melhor ainda, ele é muito bom em campo, um excelente jogador. Eu gosto muito do futebol, então eu vou começar a jogar bola aí no futebol agora. Depois das atividades, os alunos almoçam aqui e em seguida vão para as escolas. Só neste núcleo do Exército em Brasília, são 800 estudantes atendidos pelo programa. O Forças no Esporte beneficia cerca de 21 mil crianças carentes de 89 cidades de todo o país. José Ias começou no programa e já faz estágio para se tornar atleta de alto rendimento das Forças Armadas. Esse segundo tempo é um programa que é um exemplo para isso, para tirar a criança da rua e colocar no esporte. Nós estamos com 145 atletas de alto rendimento, pertencente às três Forças Armadas. Já temos um número de medalhas interessantes, já praticamente dobramos o número de medalhas que nós conseguimos na Olimpíada de Londres. Isso mostra que o nosso programa é um programa de sucesso e as Forças Armadas pretendem continuar para que esse programa possa trazer mais frutos ainda para o Brasil propriamente dito. E falando em medalhas, o baiano Robson Conceição ganhou a medalha de ouro no boxe. Mais uma conquista inédita para o Brasil. Demorou de vir, mas chegou e da melhor maneira possível, em casa e com apoio de todo o público e torcida brasileira. A virada na carreira de Robson Conceição contou com o apoio do programa de alto rendimento dos Ministérios do Esporte e da Defesa. O baiano, de 27 anos, é atleta bolsapódio e sargento da Marinha. Fiquei distante da confederação por dois anos e estava quase desistindo de continuar seguindo pelos meus sonhos. Estava sem apoio nenhum e tinha que ajudar a família de alguma forma. E a Marinha apareceu em minha vida, com esse projeto de inclusão social. E foi onde minha chama reacendeu de novo e eu pude continuar seguindo. O apoio para o atleta é tudo, porque você tem que treinar em alto nível, viagem, treinar com bons materiais. E sem incentivo, sem apoio, o atleta não chega a lugar nenhum. Está aí, vencedor dentro e fora dos ringues. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho